Direto de Caxias, da associação e pra galera aí da furacão, ó Mola, ela, o pilaguia sistémio, morrando de Caxias A nossa intenção é ir pra esculachar, o pilaguia mistério, morrando de Caxias A nossa intenção é ir pra esculachar, o pilaguia mistério, morrando de Caxias Porra, 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 por Tchau, tchau.